Level 225, 119 e 264, você é single, galera? Ei! O Fortnite já tem aqui um modo de propos. Até que eu comprei uns uns aos outros. Ninguém tem ideias notas. Tu meteste live ou ao gravar? Estou a gravar mesmo. Ah, então metes o jogo, não metes o que? Eu não vou usar este. Guys, eu estou muito quente. Ai, aquele gajo tem a skin. Ai, que escuro. Olha os manos. Os manos marigas. Nós vamos aos Twins. Nós temos os Twins, galera. Não sei onde começa. Não, onde começa tipo... Nós ganhamos isto. Ei! Estes cansando com a shotgun naquela válvula, caraca. Está a mesma que para Deus. Ai, essa shotgun! Como é que vai sem aquela shotgun? Pronto, este já vai dar um problema. Saindo. Está aí. Tadic. Está aberto. Está aberto. Está aberto. Não podem pegar armas. Estão aberto. É. Deixar o mercado, já está aberto. É. Lato de reenforça de Macro na parte. Estão coberta. Que medo! E aí, olha esse shotgun meu! É sério caralho! E por favor agora deu arco-íris! É para aí essa shotgun? Isso devia ser bonito do jogo! Olha só essa shotgun! Ai só! O que é isso? Esquece essa! O shotgun esquece o lá! Ah não! Mata! Pelo menos perca! Lá vinha lá! Isso deve ser bonito! É! Mas eu também tenho! Por que é que ele é diferente? Está no máximo! O que é isso? O que é isso? É sério meu! E não ganha nenhum com o teu gás de shotgun! Ele é um susto de teca-te! Não ganha nenhum com o teu gás de shotgun! Não ganha nenhum com o teu gás! Ana! Não ganha nem dano! Não ganha nenhum com o teu gás! Será que é isso? Ninguém ganha nenhum com o teu gás! São ferramentas! Acho que eles estão já ocupados ao máximo. É mais fácil matar. É só filme de longe, meu. Aqui longe. Ei, vou até mandar uma raiva, meu. É sério, mano, é sério. Aí apetece muito. Oh puta, raiva sem os cães, pá. Eu não sou cão. Pois é que esse todo... Você está só tendo atrás, meu. Você está fogando-se e tudo, queres. Estou a dizer, estou a avisar, meu. A gente está a ganhar e por muito, portanto. Está ganhando dois shotguns. Mas estou bem. Eu não te esqueci. Eu não te esqueci no outro mapa, né? Não era nada. 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 Já tinha que sair. Ah, porém, não era nada. Tem escote. É, pãe? É que as bolas estão em 100 de áreas, pá. Não é nada. Fugiu quatro tiros, mas morri. Serra, KIA Olha que ele já está aproximado Não se esqueça Não se esqueça Puxa! Minha arma! Minha arma não é? Esse cara deixado com incendiado é um louco Do you have fire, Puto? Do you have fire, Puto? Não se esqueça Ah... O fogo mata ele, o fogo mata ele. Ai, eu já estou em 3433. Ai, então eu estou exposto um. Ai, então eu estou exposto um. Então eu estou exposto um puto. Ah, então eu estou exposto um. O fogo mata ele. Agora com o gajo, vai com o gajo. Não corte as costas. Porque ele vai entrar em um passo a passo. Você está matando a parede? Como é que eu me matou a mim, mano? Ei! Uh! Operation complete. Nice work. Estava a saber como é que eu me matou a mim, mano. Estava a ser um pedido. Eeeeh... O homem não estava vendo. O homem não estava vendo. O homem não estava vendo. Eu senti um pedido de você. Você tem pedido de eu. Hahahaha Hahahaha